Oi, gente! Tô de volta, dessa vez com um vídeo um pouquinho diferente, tá? Vou responder algumas perguntinhas do YouTube. Às vezes me perco na hora de responder os comentários. Comento com vocês também pra sempre me mandarem lá no Instagram, né? Caso vocês tenham alguma dúvida. Eu ando um pouco enroladinha pra responder perguntas, tá? Me perdoem, eu demoro pra responder, mas eu respondo. E aí que eu selecionei aqui algumas perguntinhas do YouTube pra responder em forma de vídeo pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Vamos começar. A vista da tia aqui não tá das melhores, por isso o óculos, tá? Tô com o notebook aqui na frente, que é onde eu vou ver as perguntinhas de vocês. Primeira perguntinha é da Natália Leite. Sou esteticista e estou amando seus vídeos. Obrigada, Natália. Tenho uma sala também, mas estou com dificuldade de comprar produtos, afinal não são tão baratos. Você tem alguma dica? Ou pode falar como você separa esse dinheiro pra comprar? Natália, seguinte. Realmente, os produtos não são muito baratos mesmo, tá? O que eu fazia no começo era optar por marcas um pouco mais baratas, um pouco mais em conta. Por exemplo, Flare. No começo eu praticamente só tinha produtinhos da Flare. Eu lembro que eu também comprei Láquima. São produtos mais baratos, tá? E também são de qualidade muito boa. Beleza? Agora, como eu separo dinheiro pra comprar, eu tive a sorte de que no começo meu pai me ajudou bastante, tá? Muitas coisas ele comprou pra mim. O básico, eu diria, tá? E aí conforme eu ia atendendo, ia conquistando as clientes, ia fazendo, fechando tratamentos, eu ia guardando esse dinheiro e ia reinvestindo na sala. Outra dica que eu te dou é conhecer bem a pele dos seus clientes. Porque às vezes a gente sai doida querendo comprar tudo e no final acaba não usando os produtinhos. Então assim, conheça as peles pra aí então você investir nos produtos. Beleza? Gente, é bem capaz que vocês estejam escutando uns barulhinhos aí no fundo do vídeo, algumas vozes. Tá tendo treinamento aqui no salão, me perdoem pelo barulho de fundo. Mas se eu for ficar esperando o momento perfeito, não vai rolar esse vídeo. Então, vamos assim mesmo, tá? A Joelma Lima me perguntou, segunda perguntinha, Você é representante da Element? Não, não sou, tá, Joelma? Eu apenas compro com valor de profissional, tá? Eu tenho meu representante, que é o Tiago, lá de São Paulo. Já deixei o contato dele aí em algum outro vídeo, na descrição do vídeo, né? Sabe? Naquela caixinha de descrição. Mas posso deixar novamente, vocês podem entrar em contato com ele. Quem for profissional, vocês vão lá mandar o certificado, diploma e tal, pra eles certificarem que vocês são profissionais da área e aí vocês compram por um valor diferenciado, tá? Mas eu não sou representante. O que eu faço é revender para os meus pacientes. Pra profissionais, eu não vendo, tá bom? Não sou representante de nenhuma marca. Terceira perguntinha é da Gabriele Lourenço. Olá, adorei o vídeo. Obrigada, Gabi. Você conhece muitas pessoas nesse ramo? Se inspire em alguém? Eu gostaria de saber. Obrigada. Gabrieli, conheço, sim, muitas pessoas nesse ramo. E você vai ver que com o passar do tempo, parece que cada vez mais vai aumentando as pessoas nessa área da estética. Só que é o seguinte, com o tempo você vai começando a criar a sua linha de raciocínio, sua linha de pensamento. Porque assim, na estética vocês vão ver, se vocês já não estão vendo isso, que o fulano vai falar B e aí você vai ficar super confusa, tá? Eu falo assim, se apega no que você acredita e segue aquilo lá, tá? Porque senão você vai ficar assim, muito confusa. Mas tem muitas pessoas nesse ramo. A gente vai procurando cursos, procurando livros, e aí vocês vão vendo a quantidade de pessoas que tem na área. Mas não desanima, tá? Sempre vai ter paciente pra você atender, beleza? Agora, se eu me inspiro em alguém? Sim, me inspire em alguém. A primeira pessoa que me vem na cabeça, acho que foi a primeira, assim, que eu fiquei super inspirada quando eu conheci, é a professora Carla Leone. Carla Leone também é fisioterapeuta dermatofuncional. Nossa, eu admiro demais ela. Já fiz um curso presencial com ela em São Paulo, acho que em 2018, alguma coisa assim. É, acho que foi 2018. E eu comprei também vários cursos online dela, dos quais eu não me arrependi de nenhum, tá? Eu aprendo super bem com ela. Ela tem uma linguagem clara, prática. Então, você consegue aprender de forma fácil com ela. Falei aí sobre cursos. É um vídeo que eu também quero trazer pra vocês, mais pra frente, falando os cursos que eu fiz, que eu gostei, que eu indico. Então, mais pra frente, posso trazer um vídeo específico sobre isso. Agora, outra pessoa que eu não poderia deixar de citar aqui é a doutora Fernanda Chuvan. Nossa, eu gosto demais dela. Eu fico, assim, impressionada da quantidade de conhecimento que ela tem. Como que cabe tanta informação dentro daquela cabeça. Ela é um espetáculo de professora. Muito, muito boa. Eu já fiz dois cursos com ela. Presenciais, né? O de cornioterapia e o de melasma lá em São Paulo também. Já comprei um curso dela online, que é o de peelings multiníveis. Excelente também. Nossa, dá pra aprender demais com ela, tá? Ela é farmacêutica, doutora Fernanda Chuvan. E nada mais, nada menos que dona da Element, tá? Ela é muito criativa. Enfim, gosto demais dela. Também aprendo muito com ela. A Evelyn Ferreira, a Eve, minha amiga, perguntou. Pai, conta pra gente depois o que você achou do Revitalize. Acho que é Revitalize que fala, né? A IDH8. Esse produtinho que ela tá citando aqui é um da Element. Vou colocar uma fotinho pra vocês, tá? Ele é um booster de ácido hialurônico. Ele tem oito tamanhos de peso moleculares de ácido hialurônico. Eu comprei, eu gostei, mas não é um produto que eu compraria de novo, tá? Eu sou mais fã do Serum Intensiderm, que é o de ácido hialurônico com cinco pesos por conta da textura. Esse que você me perguntou, que você falou aqui, ele não é um produto ruim. Porém, ele é um pouco mais líquido, diferente do Serum Intensiderm, que é tipo um gelzinho, tá? No começo, eu pensei que ele ficasse melecado no rosto. Eu até estranhei e falei, nossa, lascou. Porque eu comprei, acho que dois no começo. Fiquei com um e tinha outro pra revender. E quando eu não gosto muito do produto, é muito difícil de vender. Eu não consigo falar pra pessoa, ai, esse produto aqui é maravilhoso. Nossa, não consigo, tá? Pois eu percebi que talvez eu tenha passado muito na primeira vez e percebi que não precisa exagerar. Você passa, espera que ele vai secar e aí você consegue, por exemplo, aplicar um protetor celular depois, enfim. Mas não é um produto ruim, não. É bom, mas não sei se eu compraria de novo. Não me conquistou super, não. A Natália me perguntou... Amo seus vídeos. Gente, fico muito feliz quando vocês falam que amo meus vídeos, porque parece que impulsiona a gente. Quem trabalha aí com o YouTube sabe que é complicado, a gente tem que gravar vídeo, a gente tem que editar também. Então, é muito trabalhoso. Esse tipo de comentário, vocês direto lá no Instagram me mandam que conheceram meu canal, que gostaram, que estão aprendendo muito. Eu fico muito feliz mesmo, viu? De coração. O que você indica? Começar a comprar e testar antes de ter pra vender. Porque é tão difícil indicar algo sem saber textura e resultado. Olha aí, acabei de falar sobre isso. É muito complicado mesmo vender sem conhecer o produto. O que eu falo pra você, assim, de início, fazer é o seguinte. Eu, tá? Vou começar a falar por mim. Eu tenho uma pele mista. E a maioria dos brasileiros aí, pele mista e oleosa, certo? Então, por exemplo, eu não gosto de produto melequento. Eu não gosto de protetor solar assim, assim, assado. Então, o que eu fiz? Peguei o básico no início, sabonete, hidratante, protetor solar. O primeiro hidratante que eu conheci, assim, que eu achei ótimo, foi o de ácido hialurônico da BioAge, tá? Insero. Quando eu conheci aquele hidratante, eu falei, caraca, existe hidratante que não deixa a pele oleosa. Fiquei, assim, chocada. Porque a maioria dos produtos que a gente conhece hidratantes, agora não, né? Mas, antigamente, a maioria ficava muito pegajoso, melequento, aquilo me incomodava e eu não gostava. Assim como o protetor solar também. Então, eu fui comprando de pouquinho em pouquinho, conhecendo os produtos, a textura. E aí, eu conseguia revender de uma forma muito mais fácil. Então, compra o básico primeiro. Compra ali o sabonete, o hidratante, o protetor solar. E aí, depois, você vai complementando. Tônico ou água termal, água dermatológica, uma vitamina C. Minha dica pra você é essa. Próxima perguntinha é da Andrea Goulart. Quais produtos você usa pra fazer a limpeza de pele? Andrea, limpeza de pele aqui, pra mim, no estúdio, é bem personalizada. Eu até fiz um vídeo aqui sobre limpeza de pele que não é tudo igual, porque realmente não é. Cada pele vai chegar pra você de uma forma. Eu sei que no início, a gente não tem como ficar investindo em vários produtos. Eu mesma. Eu comprei um kit. Só que aí, eu comprei, acho que umas 3, 4 máscaras no início. E o que eu ia fazendo era diversificando as máscaras. Mas, conforme você vai ficando na área, você começa a comprar um serum diferente, um sabonete diferente. E aí, você vai personalizando. Então, assim, eu não tenho um kit de produto só, que eu uso só aquilo, tá? Eu uso vários produtinhos e eu vou diferenciando. Vou deixar um linkzinho, um cardzinho aqui no vídeo, pra vocês irem depois lá ver o meu vídeo sobre limpeza de pele. E vocês vão perceber que eu uso vários produtos diferentes de acordo com cada pele, tá bom? Agora, a perguntinha da Tassiara Janaína. Você gosta dos produtos da LACMA? Me indica um ótimo emoliente. Adoro seus vídeos. Obrigada, Tassi. Se eu gosto dos produtos da LACMA, eu gosto, porém, não é minha marca preferida, tá? Eu usei a LACMA no começo, comprei alguns serums, comprei peelings. Eu lembro que eu até fiz a pele de uma moça, o peeling, deixa eu ver se eu lembro, biocomplex, peeling de inverno e tinha um outro, que agora eu não me recordo, não. Mas deu um resultado bem legal, tá? São produtos mais leves, isso é o que eu sinto, tá? São mais de boinha, assim, os produtinhos da LACMA. Mas não são ruins. Agora, um ótimo emoliente, tem até uma outra perguntinha aqui, ó, da... Cadê, 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 cadê? Elizabeth Cristo Santos. Qual emoliente que mais gosta de usar, que seja eficiente? Vou pegar ali pra mostrar pra vocês, peraí. Olha, de emoliente em creme, esse aqui é o meu preferido, que é o da Florate da Tulipia. Eu gosto do tamanho dele, gosto do cheirinho. É um cheirinho bem docinho, pra mim isso aqui rende muito, tá? Quando eu abro um potinho, já tem que ter outro lacrado. Esse aqui é o meu último, que eu acabei de abrir essa semana, eu acho, ou semana passada. Já pedi um próximo pra ter um lacrado, que eu não fico sem. Outro creme emoliente que eu tô gostando, porém, olha o tamanho, né? Nem se compara. Esse aqui da Elemente vem 60 gramas e aqui vem 200 gramas, tá? Só que eu percebi que esse aqui rende muito. Você coloca um pouquinho, você consegue espalhar super bem. Então, vamos ver quanto tempo isso aqui dura comigo. Mas se tiver que indicar um emoliente, é desse aqui. E eu também gosto de associar emoliente e líquido. Já falei isso aqui várias vezes. O que eu tenho usado no momento é o da Elemente. Vou pegar também, peraí. Olha só, esse aqui é o emoliente que eu tenho usado. Eu já usei também o líquido desse aqui, ó, da Tulipia. Mas esse aqui vem em 1 litro. O da Tulipia vem em 500ml. Então, pra mim, hoje, eu gosto mais desse, tá bom? Viviane Bittencourt. Você não gosta dos produtos da Cosmo ou não tem costume de comprar? Cosmobilt. Eu gosto, sim. Só que eu vou ser sincera que eu me perco nos produtos. Porque são muitos os produtos da marca, tá? Os poucos que eu usei, eu gostei até. Um ou outro, assim, que não me agradaram tanto. Mas eu gosto. Só não tenho o costume de comprar mesmo. Uma coisa que eu sempre tô lá buscando é Blur. Porque algumas pacientes das antigas, eu indicava super o Blur também. Já gostei muito, já fui da fase do Blur. Elas não se desapegam. Então, direto, eu estou lá buscando esse produtinho, tá? Mas eu não tenho o costume de comprar, não. Natália perguntou. Qual a linha de produtos que você mais gosta? E eu não sei se ela quis dizer linha ou marca. Mas se for marca, Elemente, Bioage e Tulipia. Bioage, praticamente, acho que dois anos atrás, eu só usava Bioage. Acho que eu cheguei a conhecer todos os kits, praticamente, tá? Agora, o mais forte aqui pra mim é Elemente e Tulipia. Mas Bioage também gosto bastante. A Lana Guimarães me perguntou. Você tira como o Detox? Eu acho que essa perguntinha até já foi respondida. Mas eu já vou falar aqui de novo. Eu acredito que ela esteja falando da argila no Detox Corporal. Eu não uso argila em pó, tá? Nem mistura argila no creme, nada disso. Eu compro um pote de creme de Detox. Vou pegar pra mostrar pra vocês também. Olha, eu uso... Tenho usado esse aqui, da Hydra Mais. Já mostrei também em outros vídeos. Creme pra massagem e Slim Detox. E nele já vem argila, tá? Argila verde, ginkgo biloba, gengibre e gold berry. Ele é verdinho assim, ó. Já vem um creminho pronto. Então, é como se fosse um creme de massagem mesmo. Só que aí, o que eu faço? Faço massagem com outro produto, né? Eu uso o sal amargo da Argo. Ele é como se fosse um esfoliante. Aplica um fluidinho, vira um creminho. Faço a massagem e depois eu passo esse aqui como se fosse um creme de argila mesmo. Deixo ali no corpo, coloco papel filme e põe na manta térmica. Tá? É assim que eu faço. Então, na hora de tirar, é muito mais fácil. Tirou com a espátula, limpou com a toalhinha, tá tudo certo. Não fica melecado nem nada do tipo. Certo? Gilva Fortes Cardoso. Boa tarde. Hoje, se você fosse indicar o kit inicial pra limpeza de pele, você ainda indicaria da Tulipia? Sim, indicaria da Tulipia, tá? Eu até fiz um vídeo, né, sobre kit de limpeza de pele pra iniciantes. Eu indiquei da Tulipia. Continuo com esse pensamento de que se fosse começar hoje, começaria com a Tulipia. Faz pouco tempo que eu comprei o kit de limpeza de pele da Elemente. Eu tava comprando só o emoliente líquido. Aí, por fim, resolvi comprar o kit todo. Mas, assim, eu comprei o kit mais completo deles, então é mais caro. Talvez pra quem tá iniciando, pode ser o mais básico. Então, o mais básico, Tulipia. Tá bom? Vitória Faria me perguntou. Você tem outra sala que fica secretária ou não? Não, a minha única sala é essa aqui, tá? O Estúdio Amazá, que é essa sala aqui. A secretária que tenho aqui é do salão, então não é diretamente minha. A Rafa me ajuda. Por exemplo, quando chega cliente, ela me manda mensagem no WhatsApp falando, tá? E seu cliente chegou. Tá? E a Maria chegou. E aí, eu fico sabendo. Ela recebe, né? As minhas pacientes também. Mas eu não tenho uma secretária só minha, não. Tá bom? Ainda não. Na hora que as coisas apertarem mais, daí eu contrato alguém de fato. Tá bom? A Rafa me ajuda, assim, nessa questão. Gabriela Maria, onde você comprou sua maca? Dá pra colocar as pernas embaixo dela? Olha, eu comprei a minha maca numa feira de estética. Ela é da marca Legno. É uma maca portátil. Ela é de madeira. E não dá pra colocar as pernas embaixo dela. Não sei se todo mundo vai entender essa pergunta dela. Mas ela não é daquele tipo que eu consigo encaixar o corpo e trabalhar assim, em cima do paciente. Tá? Não. Eu tenho que ficar com a perna um pouquinho aberta. Essa maca, ela veio com o suporte de cabeça. Se eu colocar o suporte, encaixar o suporte na maca, eu consigo colocar a perna embaixo. Mas eu não uso. Eu deixo a pessoa, o corpo inteiro, inclusive cabeça, na maca só. Sem o suporte. Então, eu tenho que ficar um pouquinho com a perna aberta. No começo, eu achei bem estranho. Mas eu vou falar pra você que agora eu acostumei. Pra mim, é normal. Caroline Meurer, de Andrade Mota. Indica máscaras mais potentes agora, no inverno. Olha, uma máscara que me vem na cabeça, assim, de cara. Porque eu lembro que no inverno passado, minha pele tava bem desidratada. Eu lembro de uma que me ajudou horrores. Vou mostrar. Essa aqui, de chocolate da Tulipia. O cheiro é maravilhoso. Quando chegou, eu vou falar que eu fiquei assim... Tem cheiro mesmo de chocolate. É uma delícia. Você olhando assim, parece um mousse. Ela tem cacau, ginkgo biloba, guaraná, óleo de avelã, manteiga de cupuaçu e tâmara. É uma máscara bem hidratante mesmo, tá? Eu até tenho que tomar cuidado, porque tem algumas peles que ficam meio pesadinhas, assim. Mas é muito boa. Essa aqui é bem potente, tá? Deu até vontade de passar. Vou levar pra casa. Pra passar em mim. Vamos lá. Vamos continuar. Me fala aqui já nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, tá? Que aí, se vocês gostaram, posso trazer mais. Enilda Moura. Amo seus vídeos. Mais uma vez, muito obrigada, gente. Fico muito feliz com esse tipo de comentário. De verdade, tá? Qual o valor que cobra a cada limpeza? Nossa, essa pergunta foi feita, sim, muitas vezes num outro vídeo que eu fiz. Perguntando se eu cobro valores diferenciados, mas não. O valor da minha limpeza de pele, por enquanto, é fixo. Por enquanto, não. Vai ser fixo. Falei por enquanto, porque em breve eu quero aumentar um pouco. Mas, por enquanto, R$150, tá? Já deixa eu dar uma dica pra vocês. No início, eu tinha vários tipos de limpeza de pele. Limpeza de pele com vitamina C, limpeza de pele pra pele acneica, limpeza de pele lá, 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 com pilha em diamante. Vários. O que que acontecia? Os pacientes que me mandavam mensagem falando que queria limpeza de pele, eu mandava uma tabelinha. Limpeza de pele com isso é tanto? Limpeza de pele com isso é tanto? Gente, o que que acontecia? Eles escolhiam a limpeza de pele. Por exemplo, vamos supor uma pessoa com pele acneica, tá? Me manda assim, tá, então eu quero a limpeza de pele com vitamina C. Aí, chegava aqui, eu falava, olha, com vitamina C não vai dar pra fazer no seu rosto, porque é assim, 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 explicava. E aí, ela falava assim, ah, então escolhe você. O que que acontecia? Eu fazia o melhor que eu podia naquela pele, só que na hora de cobrar, eu ficava sem graça. E cobrava o valor da mais barata. Eu falei, não tá funcionando isso pra mim. Quer saber? Vou colocar um valor fixo, vai ser R$150, tá? Supondo o valor que é agora. E eu vou fazer o melhor que eu posso pra aquela pele, e é isso que eu faço. Tem pele que eu faço peeling diamante, tem pele que eu faço LED, alta frequência, então vou variando, mas o valor é esse. Enilda Moura. De novo, Enilda. Como você preenche a ficha de anamnese? A ficha de anamnese hoje eu tenho preenchido aqui no notebook. Antes eu usava a folha. Escrevia, ia preenchendo e tal, só que eu gastava muito tempo. Gente, no curso de córnium, agora eu tô lembrando aqui, até a professora, a doutora Fernanda, ela dá algumas fichas, tá? Pra seguir, mas eu vou ser sincera que eu ainda não sigo aquelas fichas. Mas deveria, mas a minha anamnese tem sido muito um bate-papo mais descontraído, assim, sabe? A pessoa vai me contando a vida dela, eu vou anotando o que eu acho mais interessante, vou fazendo algumas perguntas que eu preciso, né? Que tem que ser mais pontuais, assim. E eu vou anotando tudo no Word mesmo, no notebook, tá? Tinha uma época que eu tava enviando o Google Forms, sabe o formulário do Google? Pra eu ter uma ideia de como era aquela pele. Fazia as perguntinhas básicas ali, se tomava algum remédio, se tinha alguma alergia, se foi indicação de quem, como tinha me conhecido, enfim. Mas hoje, no computador mesmo, tá? Aí me perguntaram uma vez, mas como que você faz em relação à assinatura, quando a pessoa tem que assinar? Quando fecha um tratamento, a dica que eu dou pra vocês, por exemplo, vai, sei lá, fechar um microagulhamento. Aí sim é legal ter uma folhinha com um contrato, vai começar um tratamento de manchas, uma folhinha com um contrato pra ela assinar. Mas eu tenho usado notebook, tá bom? Ângela Fagundes de Mendes. Estou começando e comprei o kit da Extratos da Terra pra todos os tipos de pele. Ainda não tenho como investir em muitos produtos. É possível começar apenas com um kit? Super possível. A maioria dos kits dá, né, para todos os tipos de pele. E super dá, tá? O que eu aconselho você, se você quiser, é comprar máscaras diferentes. Essa, uma pra pele acneica, enfim. Conheça seu público e aí aos pouquinhos você vai investindo. Mas de início, super dá pra começar com um kit só. Amanda Belmilio. Acho que é assim que fala. Amei o vídeo. Queria tirar uma dúvida com você. Já aconteceu de usar o analisador de pele antes e depois e ficar na mesma cor? Já, tá? Mas assim, não se apegue muito à cor. Tem gente que vai chegar aqui e que acabou de cuidar da pele em casa. Por exemplo, principalmente de manhã, né? Que a pessoa às vezes vem de casa, ela lavou o rosto, hidratou, chega aqui, a pele tá ok. E aí você vai analisar no final, tá ok também porque ela já tinha cuidado. O que eu dou de dica pra vocês na hora do analisador é o seguinte. Analisou no início, vai analisar no final, não aplica o analisador digital depois do protetor solar. O protetor solar forma uma barreira ali. Então, vai dificultar na hora da leitura do analisador. Então, assim, eu, Tainara, por exemplo, numa limpeza de pele, sempre finalizo ali com um sérum de ácido hialurônico ou um sérumzinho de colágeno e tal. Aí sim, aplico, vejo quanto deu, mostro pra pessoa e depois aplico o protetor solar, tá bom? Essa é uma dica muito boa. Gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Acabaram as perguntinhas selecionadas. Espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Fala aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Quem sabe, né, eu volto pra fazer outros vídeos assim. Não deixem de dar o like porque isso me ajuda muito, tá? O YouTube entende que é um conteúdo legal e que ele pode ir passando pra outras pessoas. Não deixem de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra vocês receberem as notificações sempre que eu postar vídeo, tá? Eu tenho postado vídeos aos domingos e também nas quartas-feiras, ok? Um super beijo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.